O horário da vacinação foi agendado para a Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida. Nove horas da manhã, o prefeito Gustavo Mendanha e a primeira-dama Mayara Mendanha já estavam imunizados. Ele tem 38 anos e ela 32. Ambos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eu esperei para que nós pudéssemos tomar a vacina junto e de fato, acho que um dia que a gente renova as esperanças, a expectativa é que tudo isso possa passar, que daqui a pouco a gente possa voltar à normalidade. A família teve várias perdas para a Covid-19. Amigos como o ex-governador Maguito Vilela e o pai do prefeito Léo Mendanha, que perdeu a luta para a doença em abril deste ano. A primeira-dama falou da emoção de estar finalmente imunizada. É uma emoção muito grande. É claro que a gente teve muitas percas na nossa cidade, amigos, famílias, mas para mim é um motivo de alegria e muita emoção. Até terça-feira dessa semana, Aparecida tinha aplicado mais de 283 mil doses da vacina contra a Covid-19. Ao todo, quase 204 mil moradores receberam a primeira dose. 48% da população já foi imunizada pelo menos com uma das doses. Já 18% da população à parecidência adulta está totalmente imunizada. O prefeito lembrou da importância de tomar as duas doses da vacina e disse que já começa a estudar a retirada das máscaras. Para preparar também o retorno de todas as atividades e quem sabe daqui a pouco começar a pensar a retirada das máscaras, assim como aconteceu em Israel, nos Estados Unidos e alguns países já têm feito isso.